Ronaldo é o coordenador da Vigilância Sanitária e vai falar qual a importância do programa de qualificação dos servidores da saúde. Bom, hoje a gente está dando início a esse programa de qualificação com a nossa primeira aula inaugural. A gente traz esse curso com o intuito de melhorar tanto o atendimento à nossa população e qualificar mais ainda os nossos profissionais para que eles estejam mais hábitos a receber cada vez melhor a nossa população. A gente vê como isso é um programa que vai continuar, virão outras qualificações para os nossos servidores da saúde. Como eu falei, o intuito é sempre melhorar a qualidade da nossa saúde e o atendimento à nossa população. Agradecemos pela entrevista e boa sorte. Obrigado.